A moto estava em Porto de Mós, sudoeste do Pará, distante cerca de 530 quilômetros de onde foi roubada em abril deste ano. Mas não seria assim tão fácil identificar o veículo a olho nu. Isso porque os responsáveis pelo crime maquiaram o roubo. A moto original era branca, mas o veículo encontrado circulando em Porto de Mós era vermelho e ainda com vários adesivos. Só que o olhar atento dos policiais acabou identificando uma coisa errada. O barulho que saía do motor não era condizente com o original de fábrica. Os agentes fizeram a abordagem e ao checar a numeração do chassi, outra surpresa. Os números foram praticamente estorrados com a solda, tudo para evitar que o roubo fosse descoberto. Deu trabalho, mas os policiais militares conseguiram descobrir que a moto vermelha que estava circulando em Porto de Mós era, na verdade, uma moto branca com registro de roubo e furto em Marabá, no mês de abril. Diante das provas, o veículo foi apreendido e, junto ao condutor, encaminhado para a delegacia. Essa foi a segunda moto com registro de roubo e furto recuperada por policiais militares no município de Porto de Mós nos últimos quatro dias. No último sábado, uma outra moto com registro de roubo foi encontrada pelos agentes que faziam ronda nas ruas da cidade. A cor desse veículo ainda era o original de fábrica, mas o chassi e o número da placa já tinham sido adulterados. Diante da checagem, os agentes descobriram que a moto com placa de Bragança, região nordeste do Pará, tem registro de roubo. O caso foi repassado à polícia civil, o condutor e o veículo encaminhados para a delegacia.